Dicas para aumentar o rendimento na minhocultura. Parte 2. Minhocas. Vamos conhecer algumas possibilidades de aumentar a sua renda e não se surpreenda com o potencial da minhocultura. Veja no primeiro comentário fixado, dois vídeos que tratam do aumento do rendimento da minhocultura a partir do húmus de minhoca. Eu sou o professor Jair Dionísio, criador da Academia da Minhoca. O nosso objetivo é trazer conhecimentos para que você, minhocutor que trabalha em escala doméstica ou comercial, possa obter maiores rendimentos com a diversificação de produtos, ou seja, amplie o seu portfólio de produtos e com isso, aumente a sua possibilidade de renda. A minhocultura tradicional tem como consequência o aumento do número de minhocas, que pode gerar um problema para o próprio minhocutor. E pode inviabilizar o seu projeto pelo excesso de minhocas, que causa uma demanda crescente por fontes de matéria orgânica e por área física necessária para a construção de novas instalações, que nem sempre estão disponíveis na propriedade. Quais são as formas de aumentar a renda com minhocas? A mais tradicional é a comercialização do excesso de minhocas, na forma de matrizes, que são minhocas adultas, caracterizadas pela presença do clitelo bem desenvolvido e que apresentam máximas atividades de reprodução e decomposição de resíduos orgânicos. Como se faz o transporte? As minhocas podem ser despachadas pelos correios ou empresas transportadoras, por via terrestre, via aérea ou por motocicletas, se o destinatário estiver próximo da sua propriedade. A embalagem mais convencional é a caixa de papelão, porém, as minhocas devem ser colocadas em um saco de TNT, mas é preciso manter a umidade abaixo de 60% e o substrato não pode ter predadores, como as sanguessugas. Dica, para melhorar a oxigenação, acrescente pedaços de papelão picado dentro do saco de TNT. As nossas principais fontes de proteína são os alimentos, como carne bovina, aves, peixes, leite e leguminosas, como feijão e a soja. Porém, a farinha de minhoca é uma excelente fonte proteica. Populações da América Latina e do Caribe utilizam a farinha de minhoca para a fabricação de biscoitos, bolachas e pães, devido à elevada quantidade de proteínas, vitaminas e ferro, elevando assim o valor nutricional desses alimentos. No Brasil, o uso ainda não é permitido na alimentação humana. Ainda está em avaliação pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. O uso atual é restrito para suplementação de rações de peixes, aves e pets de uma forma em geral. Comércio de minhocas para pesca é a forma de negócio que já gerou vários milionários nos Estados Unidos desde o século passado. No Brasil, está em desenvolvimento. A principal espécie utilizada é a gigante africana, criada em cativeiro, que é oferecida para peixes de água doce ou água salgada. As características dessa espécie são tamanho, quando adulta, mede mais que 10 centímetros, apresenta alta mobilidade, é inodora e tem alta visibilidade, devido à capacidade de refletir as cores do arco-íris quando exposta à luz. O uso dessa espécie favorece a preservação do minhocuçu, a gigante brasileira, que é usada ilegalmente na pesca. O uso de minhocas desidratadas é um mercado muito promissor para a alimentação de aves, pássaros, peixes e tartarugas. Como secar, ou seja, como desidratar as minhocas? O processo pode ser feito de três maneiras. A. Exposição direta das minhocas à luz solar. B. Secagem em forno com temperaturas elevadas, superiores a 150 graus centígrados. E C. Por liofilização, que é o congelamento a temperaturas negativas. Qual a finalidade da desidratação? É reduzir a umidade para matar ou inibir os micro-organismos decompositores das minhocas. Dessa forma, tem-se diferentes produtos no mercado, que podem ser embalados a vácuo e com preservação superior a seis meses. Os casulos apresentam coloração que vão desde o branco, passando pelo amarelo e chegando ao marrom, que é a fase de eclosão, ou seja, liberação das minhocas. É uma cápsula que protege os ovos, embriões e minhocas jovens. O casulo evita o ataque de predadores, mantém a umidade e fornece alimento para as minhocas jovens. A catação, ou seja, a separação manual dos casulos, é uma atividade laboriosa e de baixo rendimento. Há grande dificuldade para a coleta, por isso se faz o peneiramento manual ou mecânico. Mas, já existe máquina coletadeira de casulos, que é uma excelente proposta. Os casulos representam um grande potencial de exploração comercial, em substituição ao comércio de matrizes. Minhocas utilizadas como medicamentos. Na China, são usadas há mais de 4 mil anos no controle de doenças, para combater inflamações gastrointestinais e equilibrar o sistema nervoso. Na Tailândia, são usadas para combater dores de estômago, parto, dente, reumatismo e artrite. Na Espanha, são usadas para combater doenças infecciosas e parasitárias. No mercado mundial, já existe o medicamento lumbroquinase, uma enzima anticoagulante do sangue que previne o derrame e a angina, que é a famosa dor no peito. Conclusão, você foi apresentado a 6 derivados da minhocultura, que podem aumentar a sua renda. São eles, matrizes, minhocas para pesca, farinha de minhocas, casulos, minhocas desidratadas e enzimas para a produção de medicamentos. Deixe aqui nos comentários, qual deles você já comercializa e quais pretendes comercializar para aumentar a sua renda. Obrigado por ter assistido ao vídeo e não se esqueça, se inscreva no canal e siga a Academia da Minhoca.